E vou até mudar seu nome Para guardar o segredo Porque te amo e me amas E alguém devemos respeito E vou até mudar seu nome Porque alguém estou traindo E no final dessa história Nós dois saímos feridos Mas antes quero um beijo Encerrado sobre a lua Secreto amor eu te confesso Te quero como uma nenhuma E vou até mudar seu nome Porém eu mudo a história Não importa como eu te chame Para mim tu eres a glória É um segredo de amor 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 Diante das pessoas não me mires Não suspire Não me chame Não me ame Diante das pessoas Diante das pessoas sou seu amigo Que perigo Que perigo Que castigo É um segredo de amor Segredo É um segredo de amor E vou até mudar seu nome Porém eu te Porém eu mudo a história Porém eu mudo a história Não importa como eu te chame Para mim tu eres a glória É um segredo de amor 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 Diante das pessoas não me mires Não suspire Não me chame Não me ame Diante das pessoas sou seu amigo Que perigo Que castigo É um segredo de amor Segredo É um segredo de amor É um segredo de amor Segredo É um segredo de amor E vou até mudar seu nome Porém eu mudo a história Não importa como eu te chame Para mim tu eres a glória Segredo Ah, este segredo Obrigado Bruno